Alô corações apaixonados, Danisa Suave e companhia, falando de amor Baby, você veio me dizer que não dá mais Me pediu pra esquecer e te deixar em paz Mas minha vida não tem graça sem você Baby, não pensei que nosso amor chegasse ao fim Olhe dentro dos meus olhos e diz pra mim Se existe outra pessoa em meu lugar Baby, você me disse adeus E destruiu os sonhos meus Não consigo esquecer Os seus abraços e os beijos seus Baby, você veio me dizer que não dá mais Me pediu pra esquecer e te deixar em paz Mas minha vida não tem graça sem você Oh, 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 baby Não pensei que nosso amor chegasse ao fim Olhe dentro dos meus olhos e diz pra mim Se existe outra pessoa em meu lugar Baby, você me disse adeus Oh, 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 oh E destruiu os sonhos meus Não consigo esquecer Os seus abraços e os beijos seus Quero você na minha vida Pois sem você não acho saída Você é a usa dos meus pensamentos Penso em você a todo momento Baby, não brinque Os meus sentimentos Oh, paixão E aí E aí E aí E aí Eu não posso sair de casa E aí E aí É no meu pé É no borogodó É no borogodó É no borogodó Você sai pro capara É no borogodó É no borogodó Você que pensa que eu fico só É no borogodó Quebra Quebra as cordas Sou cachaceiro Mas se eu bebo Mas se eu bebo É por amor Sou cachaceiro Eu sei Eu sei Que sou Que sou Sou cachaceiro Mas se eu bebo É por amor O meu patrão Vive só A me cobrar Bom desempenho Pro trabalho Melhorar Mas meus amigos Vejam só Como é que é O meu salário Ele não quer aumentar Sou cachaceiro Sou cachaceiro Eu sei Eu sei Que sou Sou cachaceiro Mas se eu bebo É por amor Eu sei Sou cachaceiro Eu sei Eu sei Que sou Sou cachaceiro Mas se eu bebo É por amor Sou cachaceiro Eu sei Eu sei Que sou Sou cachaceiro Mas se eu bebo É por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor E fome, forró! De qual lugar? E se balançar, se balançar, se balançar É camisa suada e companhia, meu irmão A original, menino Eu quero ver O caldeirão ferver Quero ver moça bonita no meu forro aoção mexer Quero ver rabo de saia, esse bailão alançar No compasso dessa banda até o dia clarear Se quer beber Vem cá que é pra valer Hoje aqui nessa festança Só vai dar eu e você Morena, dorme, cuidado Que eu posso me apaixonar Com esse coração cigano Que só vive pra te amar A paixão nasce do peito Saudade do coração O amor quando é verdade Manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida E o homem não abre mão Forra, caixa, sai dinheiro E o creme do mulherão Eu quero ver O caldeirão ferver Quero ver moça bonita no meu forro aoção mexer Quero ver rabo de saia, esse bailão alançar No compasso dessa banda até o dia clarear Se quer beber Vem cá que é pra valer Hoje aqui nessa festança Só vai dar eu e você Morena, dorme, cuidado Que eu posso me apaixonar Com esse coração cigano Que só vive pra te amar A paixão nasce do peito Saudade do coração O amor quando é verdade Manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida E o homem não abre mão Forra, caixa, sai dinheiro E eu tem medo Mulherão E eu tem medo Tem medo Tem medo E eu tenho medo O amor foi Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi descer a separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, como é que eu vou ficar? Nos braços do amor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Eu sempre serei de você Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi descer a separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, como é que eu vou ficar? Nos braços do amor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Eu sempre serei de você Eu sempre serei de você Sempre, sempre Eu sempre serei de você E trabalho a semana inteira Pra poder ganhar o pão De segunda a sexta-feira Eu fico na solidão Mas chega o fim de semana Essa solidão acaba Vou pro baneirão beber E paquerar a mulherada E bato o coxete com a morena Ralo o coxete com a loirinha Tomo mais uma cerveja Pra poder sair da linha Fico alegre e tudo mudo O coração se contagia É de uma festa sertaneja Que eu esqueço o dia a dia E dança e balança com a doa menina É na madrugada que a gente se anima Eu quero mandar tudo pra casa Eu tô caindo pra dentro Que é festa Tá bom demais Tomando cerveja É assim que a gente faz É festa de pião E eu esqueço meu problema E na segunda-feira Recomeço meu dilema E dança e balança Sacudo a menina É na madrugada que a gente se anima Depois de uma semana inteira de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Eu tô caindo pra dentro Que é festa Aqui tá bom demais Tomando cerveja É assim que a gente faz É festa de pião E eu esqueço meu problema E na segunda-feira Recomeço meu dilema Isso é camisa Sua do meu irmão Deitando e rolando Deitando e rolando Vai! E trabalho a semana inteira Pra poder ganhar o pão De segunda a sexta-feira Eu fico na solidão Mas chega o fim de semana Essa solidão acaba Vou pro bandeirão beber E pra queirar a mulherada E bato coxa com a morena Ralo coxa com a loirinha Tomo mais uma cerveja Pra poder sair da linha Fico alegre e tudo mudo O coração se contagia É na festa sertaneja Que eu esqueço o dia a dia E danço e balanço Sacudo a menina É na madrugada Que a gente se anima Depois de uma semana inteirinha de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Eu tô caindo pra dentro Que é festa Aqui tá bom demais Tomando cerveja É assim que a gente faz É festa de pião E eu esqueço meu problema E na segunda-feira Recomeço meu dilema Eu tô caindo pra dentro E danço e balanço Sacudo a menina É na madrugada Que a gente se anima Depois de uma semana inteira de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Eu tô caindo pra dentro Que é festa Aqui tá bom demais Tomando cerveja É assim que a gente faz É festa de pião E eu esqueço meu problema E na segunda-feira E na segunda-feira Recomeço meu dilema Oh trem bom Isso é camisa suave Companhia Original Mais uma história de amor Eu tô caindo pra vocês Distante a saudade Aumenta mais E falta que me faz Depois da nossa despedida Eu juro que não irei demorar Não vai ficar Não vai ficar a me esperar Contando as noites e os dias Aquela foto que você deixou Em cima do pirô É que alivia a minha dor No telefone a gente se falou Saiba eu sou seu meu amor Mas por um tempo ainda tenho que ficar Mas fiquei sabendo por outra pessoa Que mentiu só para não me ver sofrer Por motivo ela não me falou E aos plantos te liguei Que é uma verdade Diga agora por favor Sabe eu menti porque te amo Eu não posso ficar mais com você Pois antes de te conhecer Sem amar me entreguei Dentro de mim sabe hoje cresce um novo ser Mas fiquei sabendo por outra pessoa Que mentiu só para não me ver sofrer Por motivo ela não me falou E aos plantos te liguei Que é uma verdade Diga agora por favor Sabe eu menti porque te amo Eu não posso ficar mais com você Pois antes de te conhecer Sem amar me entreguei Dentro de mim sabe hoje cresce um novo ser Não sei se você errou Mas eu te amo Voltei bem Vem cá comigo de uma vez Eu acolherei vocês Na minha vida com prazer Será um filho nosso que eu não posso ter Será um filho nosso que eu não posso ter Será um filho nosso que eu não posso ter O mais novo sucesso no Brasil Por um em três Vem se apaixonar Eu sei Que os sonhos são pra sempre Eu sei Que aqui no coração E eu vou Ser mais do que eu sou Pra cumprir As promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz Te levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei Se os dias são Pra sempre Guardei Você No coração Eu vou Correndo atrás Aprendi Que nunca é demais Vale a pena insistir E na guerra Encontrar A minha paz, eu vou tentar, sempre, e acreditar que sou capaz, de levantar uma vez mais, eu vou seguir, sempre, saber que ao menos eu tentei, e vou tentar mais uma vez, eu vou seguir. Uh... Eu vou tentar, sempre, e acreditar que sou capaz, de levantar uma vez mais, eu vou conhecer, sempre, e acreditar que sou capaz, Eu vou tentar uma vez mais, eu vou seguir Sempre, saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez, eu vou tentar Sempre, e acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais, eu vou seguir Sempre, saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez, eu vou seguir Quebra as cordas, menina! Muito louco e doidinho, eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, eu venho querer No forró, camisa suada, só dá eu e você Muito louco e doidinho, eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, eu venho querer No forró, camisa suada, só dá eu e você Morena engraçada, você me aprisionou Minha musa preferida, é meu seu amor Morena engraçada, você me aprisionou Minha musa preferida, é meu seu amor Iê, 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 no forró, camisa suada, só dá eu e você Iê, 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 no forró, camisa suada, só dá eu e você E muito louco e doidinho, eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, eu venho querer No forró, camisa suada, só dá eu e você Muito louco e doidinho, eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, eu venho querer No forró, camisa suada, só dá eu e você Morena engraçada, você me aprisionou Minha musa preferida, é meu seu amor Morena engraçada, você me aprisionou Minha musa preferida, é meu seu amor Iê, 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 no forró, camisa suada, só dá eu e você Iê, 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 no forró, camisa suada, só dá eu e você Iê, 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 no forró, camisa suada, só dá eu e você Iê, 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 no forró, camisa, tira o pé do chão comigo e vai É do Me Forró Solidão já não aguento mais E o tempo é quem faz Eu esquecer de tudo que passou Os momentos que ficou Eu te amei e só agora eu sei Que não te quero mais A indecisão machuca o coração E as marcas abaixam Me torturar Me faz sofrer assim Me machucar Você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar Me torturar Me machucar Solidão já não aguento mais E o tempo é quem faz Eu esquecer de tudo que passou Dos momentos que ficou Eu te amei e só agora eu sei Que não te quero mais A indecisão machuca o coração E as marcas abaixam Me torturar Me torturar Me faz sofrer assim Me machucar Você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar Me torturar Me faz sofrer assim Me machucar Me machucar Você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar Me machucar Me torturar Me machucar Me torturar Me torturar Me torturas Me tortura Me tortura Hoje sem mulher tá bom demais Tô colado, tô em cima, vou atrás Tem vambina com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Meninas, quero sempre mais Um beijo que você roubou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome, não importa O importante é que me fez feliz Quero você pra mim O amor me fez sentir É paixão que vai rolar Vou pra sempre te amar Hoje sem mulher tá bom demais Tô colado, tô em cima, vou atrás Tem vambina com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Meninas, quero sempre mais Um beijo que você roubou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome, não importa O importante é que me fez feliz Quero você pra mim Oh, 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 oh O amor me fez sentir Oh, 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 oh É paixão que vai rolar Oh, 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 oh Vou pra sempre te amar Oh, 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 oh Quero ter você pra mim Oh, 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 oh O amor me fez sentir Oh, 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 oh É paixão que vai rolar Oh, 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 oh Vou pra sempre te amar Música Não era pra ser assim, tá difícil entender O que arrancou de mim, o que eu sentia por você Me entreguei nessa paixão, mas não pude me conter Tem um grande amor em mim, num instante assim morrer Fugir dos teus beijos e do seu amor Olhando em teus olhos, eu posso dizer que tudo acabou Pode sair sem olhar pra trás De hoje em diante eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Tudo acabou Fugir dos teus beijos E do seu amor Olhando em teus olhos, eu posso dizer que tudo acabou Pode sair sem olhar pra trás De hoje em diante eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Pois com você não dá Tudo acabou Pode sair sem olhar pra trás De hoje em diante eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Pois com você não dá Tudo acabou Saia daqui não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de mulher Saia daqui não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Camisa suada e companhia, volume 3 Olha o pecado, olha a batida, olha o swing Ô, pressão Vai! E de segunda a sexta-feira eu só vivo pra você No final de semana eu já tenho o que fazer Tarde de sábado, depois de um porri de mer Me arrumo e me perfumo do jeito que ela quer Chamo os amigos, bota a turbina no carro Já tá dando meu horário, vamos pro Bada Rosana Lá eu encontro a Marieta, Julieta, Josefina, Gasolina, Maria, Leite, Mazé Daí eu boto tudo dentro do meu carro Já tá dando meu horário, eu vou vazar pro cabaré Saia daqui não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé E de segunda a sexta-feira eu só vivo pra você No final de semana eu já tenho o que fazer Tarde de sábado, depois de um borris de mer Me arrumo e me perfumo do jeito que ela quer Chamo os amigos, bota a turbina no carro Já tá dando meu horário, vamos pro Vada Rosana Lá eu encontro a Marieta, Julieta, Josefina Gasolina, Maria, Lady Mazé Daí eu boto tudo dentro do meu carro Já tá dando meu horário, eu vou vazar pro cabaré Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé, mulher Que eu vou dançar forró, arrudeado de filé Deitando e rolando, deitando e rolando Não posso viver com você nesse vai e volta Se você passar daquela porta Te juro que eu não quero mais Não posso ficar tendo você tão perto e assim tão longe Não sei por que de mim você se esconde Tá roubando a minha paz Se o que é certo é ter você pra mim Não dá mais pra sofrer tanto assim Meu coração já não aguenta mais Por favor vê se volta pra mim Quero você só pra me fazer feliz Eu quero ter você aqui comigo Pois você é tudo que eu preciso Sem você não dá pra segurar Volta logo e traz o teu sorriso Pois você é meu paraíso Eu grito e choro logo pra te amar Pra te amar Se o que é certo é ter você pra mim Não dá mais pra sofrer tanto assim Meu coração já não aguenta mais Por favor vê se volta pra mim Quero você só pra me fazer feliz Eu quero ter você aqui comigo Pois você é tudo que eu preciso Pois você é tudo que eu preciso Sem você não dá pra segurar Volta logo e traz o teu sorriso Pois você é meu paraíso Eu grito e choro logo pra te amar Quero ter você aqui comigo Pois você é tudo que eu preciso Sem você não dá pra segurar Volta logo e traz o teu sorriso Pois você é meu paraíso Eu grito e choro logo pra te amar Pra te amar Eita menino que a pancada é violenta Camila sua de companhia volume 3 Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem e vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você E segura o balanço Vem me dizer O que aconteceu Mas olha pra mim Se acabou a paixão Se era tanto amor Eu acho que não Vem me dizer O que aconteceu Mas olha pra mim Se acabou a paixão Se era tanto amor Eu acho que não Não, não faz assim Me abraça e me beija Mas não quer nem saber O que te fez partir assim Vem meu amor O que ouviu Vem me dizer Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você Querendo amar Amores vem e vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você Querendo amar Amores vem e vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você Não, não faz assim Me abraça e me beija Mas não quer nem saber Jamais não quer nem saber O que te fez partir assim Vem meu amor O que ouviu Vem me dizer Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você Querendo amar Amores vem e vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você Querendo amar Amores vem e vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá Quando a chuva cair Sucesso nacional Camisa suada E companhia Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Deixe entregue essa paixão Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Deixe entregue essa paixão Amor Já não dá mais Quero te encontrar Assim Te chamo Vem me amar Sem você não dá É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome Oh, 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 oh Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Seja como for Deixe entregue essa paixão Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Deixe entregue essa paixão Amor Já não dá mais Quero te encontrar Assim Te chamo Vem me amar Sem você não dá É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome É tanta solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E eu dorme e consome Camisa suada E companhia A original Eita que a nova onda Do camisa suada E companhia Agora é só coisa O negócio bom Deitando e rolando Deitando e rolando Vai Ela não me ama Ela só quer coisa Só quer coisa Só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar O negócio bom! O negócio dela é coisar comigo, mas eu tenho medo de coisar com ela Ela é muito nova e me cheira perigo, mas eu não consigo ficar longe dela Ela quer que eu entre, eu passe só na porta E ninguém se importa com esse rela, rela Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar, só quer coisar Ela é moderna e até meio louca, cara de santinha mas tem um corpão Não quer mais saber só de beijar na boca, gosta de carinho e vai metendo a mão Ela quer que eu entre ao menos um pouquinho, eu dou um tchauzinho e volto pro portão Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar, só quer coisar Eita menino, quer camisa suada e companhia, volume 3 E a novão da agora é só coisar, ô negócio bom É uma loucura o que ela faz comigo, quem brinca com fogo acaba se queimando Eu me controlava, hoje eu não consigo, mas todo perigo acho que tô entrando Ela quer que eu entre, eu vou entrar na tela, deixar de rela rela e acabar coisando Ela não me ama, ela só quer coisar, só quer coisar, só quer coisar O negócio bom Alô mulherada! Alô mulherada! É camisa suada e companhia, a original, no socadinho Foi se uma menina foi naquele forró, era toda empinadinha, eu não tive dó Foi chegando, encostando numa queimbobeira, mas quando deu seu cadinho ela gritava Ai, 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 tá gostoso demais, mais, mais, ai, 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 vamos lá Sou da zoeira, tô louco demais, com a mulherada vou dançando, eu quero é mais Manda cerveja, ela gostou, pediu mais, a noite inteira o socadinho ela gritava Ai, 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 tá gostoso demais, mais, mais, ai, ai, ai Ô paixão, vamos lançar Pois se uma menina foi na que forró, era toda empinadinha, eu não tive dó Foi chegando, encostando numa quebobeira, mas quando deu o socadinho ela gritava Ai, 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 tá gostoso demais, mais, mais, ai, ai, vamos lá Sou da zoeira, tô louco demais, com a mulherada vou dançando, eu quero é mais Manda cerveja, ela gostou, pediu mais, a noite inteira o socadinho ela gritava Ai, 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 tá gostoso demais, mais, mais, ai, ai, ai Agora a galera vai conhecer o novo sucesso do Brasil Só o socadinho, camisa suado em companhia, a original Vem, ai, 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 tá gostoso demais, mais, mais, ai, 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 oh Música No espelho eu vejo o meu rosto Já cansado de tanto sofrer E na boca ainda sinto o gosto De uma noite linda de prazer Na janela eu vejo as estrelas E o vento soprando sem parar Com meu coração seu nome chama Dá uma vontade de gritar De chorar, de te amar, de te amar Vem, vem me ajudar Meu coração vai te mostrar Que sem você, não sei viver São duas paixões E um só querer Vem, vem, vem me ajudar Meu coração vai te mostrar Que sem você, não sei viver São duas paixões E um só querer E segura o balanço No espelho eu vejo o meu rosto Já cansado de tanto sofrer E na boca ainda sinto o gosto De uma noite linda de prazer Na janela eu vejo as estrelas E o vento soprando sem parar Com meu coração seu nome chama Dá uma vontade de gritar De chorar, de chorar, de chorar De chorar, de te amar De te amar, de te amar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Meu coração vai te mostrar Que sem você, não sei viver São duas paixões E um só querer Vem, vem, vem me ajudar Meu coração vai te mostrar Que sem você, não sei viver São duas paixões E um só querer Vem, 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 vem Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de mulher Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Camisa suada e companhia, volume 3 Olha o pecado, olha a partida, olha o swing Ô, brechão, vai E de segunda a sexta-feira eu só vivo pra você No final de semana eu já tenho o que fazer Tarde de sábado, depois de um porri de mer Me arrumo e me perfumo do jeito que ela quer Chamo os amigos, bota a turbina no carro Já tá dando meu horário, vamos pro Bada Rosana Lá eu encontro a Marieta, Julieta, Josefina, Gasolina, Maria, Leite, Mazé Daí eu boto tudo dentro do meu carro Já tá dando meu horário, eu vou vazar pro cabaré Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Isso é camisa suada, meu irmão Deitando e rolando, deitando e rolando E de segunda a sexta-feira eu só vivo pra você No final de semana eu já tenho o que fazer Tarde de sábado, depois de um porri de mer Me arrumo e me perfumo do jeito que ela quer Chamo os amigos, bota a turbina no carro Já tá dando meu horário, vamos pro Bada Rosana Lá eu encontro a Marieta, Julieta, Josefina, Gasolina, Maria, Leite, Mazé Daí eu boto tudo dentro do meu carro Já tá dando meu horário, eu vou vazar pro cabaré Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar forró arrudeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar porroa rodeado de filé Saia daqui, não pegue no meu pé mulher Que eu vou dançar porroa rodeado de filé Deitando e rolando, deitando e rolando Não posso viver com você nesse vai e volta Se você passar daquela porta Te juro que eu não quero mais Não posso ficar tendo você tão perto assim, tão longe Não sei por que de mim você se esconde Tá roubando a minha paz Se o que é certo é ter você pra mim Não dá mais pra sofrer tanto assim Meu coração já não aguenta mais Por favor, vê se volta pra mim Quero você só pra me fazer feliz Eu quero ter você aqui comigo Pois você é tudo que eu preciso Sem você não dá pra segurar Volta logo e traz o teu sorriso Pois você é meu paraíso Eu grito e choro louco pra te amar Pra te amar Se o que é certo é ter você pra mim Não dá mais pra sofrer tanto assim Meu coração já não aguenta mais Por favor, vê se volta pra mim Quero você só pra me fazer feliz Eu quero ter você aqui comigo Pois você é tudo que eu preciso Sem você não dá mais pra segurar Volta logo e traz o teu sorriso 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 Pois você é meu paraíso Eu grito e traz o teu sorriso Eita menino que a pancada é violenta Camila sua de companhia Volta logo e traz o teu sorriso Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem em vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você E segura o balanço Vem me dizer o que aconteceu Mas olha pra mim Se acabou a paixão Se era tanto amor Eu acho que não Vem me dizer o que aconteceu Mas olha pra mim Se acabou a paixão Se era tanto amor Eu acho que não Não, não faz assim Me abraça e me beija Mas não quer nem saber O que te fez partir assim Vem meu amor O que ouviu vem me dizer Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem em vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem em vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você Não, não faz assim Me abraça e me beija Mas não quer nem saber O que te fez partir assim Vem meu amor O que ouviu vem me dizer Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem em vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você Quando a chuva cair Eu sei que vou chorar Lembrarei de você querendo amar Amores vem em vão E assim meu coração Se apaixona de novo Esquecerá você Quando a chuva cair Sucesso nacional Camisa suada E companhia Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entregue essa paixão Amor Já não dá mais Quero te encontrar Quero te encontrar Assim Te chamo Vem me amar Sem você não dá É tanto solidão Frio me devora Eu chamo seu nome O meu coração A todo tempo chora E a dor me consome A dor me consome Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entregue essa paixão Quero seu amor Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entregue essa paixão 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 Baby, você veio me dizer que não dá mais Me pediu pra esquecer e te deixar em paz Mas minha vida não tem graça sem você Oh, 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 baby Não pensei que nosso amor chegasse ao fim Olhe dentro dos meus olhos e diz pra mim Se existe outra pessoa em meu lugar Baby, você me disse adeus Oh, 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 oh Pois sem você não acho saída Você é a usa dos meus pensamentos Penso em você a todo momento Baby, não brinque dos meus sentimentos Alô, paixão! Eita, poriana, que eu vou mostrar pra você como é que se faz A mulher tem que ficar em casa e eu tô indo embora pro brega, viu? É no borogodó, é no borogodó que eu durmo uma noite no brega e passo duas no forró Minha mulher tá ficando juriada, não posso sair de casa que ela pega no meu pé Falou pra ela que eu vou pra vaquejada, mas é com essa piada eu vou dormir no cabaré É no borogodó, é no borogodó que eu durmo uma noite no brega e passo duas no forró É no borogodó, é no borogodó que eu durmo uma noite no brega e passo duas no forró Eu vou mostrar pra você que é diferente agora É no borogodó, é no borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no borogodó, é no borogodó Escuta que acaba sabado, eu não fico em casa só Esse sabado não arre dessa mentirinha Tu tá ficando galinha, já vieram me falar Sei esse agora, te vim pegar no meu pé Você sai pro cabaré e eu saio para forró É no borogodó, é no borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no borogodó, é no borogodó Escuta que acaba sabado, eu não fico em casa só É no borogodó, é no borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no borogodó, é no borogodó Escuta que acaba sabado, eu não fico em casa mesmo É no borogodó, é no borogodó É no borogodó que eu durmo uma noite no brega e passo duas no forró Minha mulher tá ficando injuriada Não posso sair de casa que ela pega no meu pé Falou pra ela que eu vou pra vaquejada Mas é com essa piada eu vou dormir no cabaré É no Borogodó É no Borogodó que eu durmo uma noite no bregu Passo duas no forró É no Borogodó É no Borogodó que eu durmo uma noite no bregu Passo duas no forró É no Borogodó É no Borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no Borogodó É no Borogodó Escute aqui, cabaçapado, eu não fico em casa só Pois é, safado, larga dessa mentirinha Tu tá ficando galinha, já vieram me falar Sei esse agora, te vim, pega no meu pé Você sai pro cabaré e eu saio para forró É no Borogodó É no Borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no Borogodó É no Borogodó Escute aqui, cabaçapado, eu não fico em casa só É no Borogodó É no Borogodó Você sai pro cabaré e eu saio pra dançar porró É no Borogodó É no Borogodó Você que pensa que eu fico só Balassi, 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 tá? É no Borogodó Quebra-se, balassi, 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 Sogra, vivi a minha sogrina E o agiota na minha porta a me cobrar Minha empregada, meu dinheiro tá roubando Já tô lascado, hoje eu vou dormir no bar Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Quando estou triste, eu bebo para esquecer Se eu tô feliz, eu bebo pra comemorar Quando eu não tenho motivo pra beber Eu encho a cara de cachaça lá no bar Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor O meu patrão vive só a me cobrar Bom desempenho pro trabalho melhorar Mas meus amigos, vejam só como é que é O meu salário, ele não quer aumentar Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, eu sei, eu sei que sou Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor Sou cachaceiro, então, como é que sou cachaceiro, mas se eu bebo é por amor E se vai lá, se vai lá, se vai lá, você É a camisa suada e companhia, meu irmão A original, menino Eu quero ver o caldeirão perder Quero ver moça bonita no meu fogo alção mexer Quero ver rabo de saia desse bailão alançar No compasso dessa banda até o dia clarear Se quer beber, vem cá que é pra valer Hoje aqui nessa festança só vai dar eu e você Morena, dome cuidado que eu posso me apaixonar Com esse coração cigano que só vive pra te amar A paixão nasce do peito, saudade do coração O amor quando é verdade, manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida que o homem não abre mão Forra, cachaça e dinheiro e o tremendo mulherão Eu quero ver o caldeirão ver ver Quero ver moça bonita no meu fogo alção mexer Quero ver rabo de saia desse bailão alançar No compasso dessa banda até o dia clarear Se quer beber, vem cá que é pra valer Hoje aqui nessa festança só vai dar eu e você Morena, dome cuidado que eu posso me apaixonar Com esse coração cigano que só vive pra te amar A paixão nasce do peito, saudade do coração O amor quando é verdade, manda embora a solidão Mas tem coisas nessa vida que o homem não abre mão Forra, cachaça e dinheiro e o tremendo mulherão Forra, cachaça e dinheiro e o tremendo mulherão Forra, cachaça e dinheiro e o tremendo mulherão Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, como é que eu vou ficar? Nos braços do amor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Eu sempre serei de você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, como é que eu vou ficar? Nos braços do amor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Eu sempre serei de você Eu sempre serei de você Sempre, sempre Eu sempre serei de você E trabalho a semana inteira pra poder ganhar o pão De segunda a sexta-feira eu fico na solidão Mas chega o fim de semana, essa solidão acaba Vou pro banheiro beber e paquerar a mulherada E bato o coxado com a morena, ralo o coxado com a loirinha Tomo mais uma cerveja pra poder sair da linha Fico alegre e tudo mudo, o coração se contagia É na festa sertaneja que eu esqueço o dia a dia E dança e balança com a doa menina É na madrugada que a gente se anima Depois de uma semana inteirinha de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Caio pra dentro que é festa, tá bom demais Tomando cerveja é assim que a gente faz É festa de pião e eu esqueço meu problema E na segunda-feira recomeço meu dilema E dança e balança com a doa menina É na madrugada que a gente se anima Depois de uma semana inteira de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Caio pra dentro que é festa, aqui tá bom demais Tomando cerveja é assim que a gente faz É festa de pião e eu esqueço meu problema E na segunda-feira recomeço meu dilema Isso é camisa suora, meu irmão Deitando e rolando, deitando e rolando Vai! E trabalho a semana inteira pra poder ganhar o pão De segunda a sexta-feira eu fico na solidão Mas chega o fim de semana, essa solidão acaba Vou pro bandeirão beber e paquerar a mulherada E bato coxa com a morena, ralo coxa com a loirinha Tomo mais uma cerveja pra poder sair da linha Fico alegre e tudo mudo, o coração se contagia É na festa sertaneja que eu esqueço o dia a dia E dança e balança com a doa menina É na madrugada que a gente se anima Depois de uma semana inteirinha de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Caio pra dentro que é festa, aqui tá bom demais Tomando cerveja é assim que a gente faz É festa de pião e eu esqueço o meu problema E na segunda-feira recomeço o meu dilema E dança e balança o saco doa menina É na madrugada que a gente se anima Depois de uma semana inteira de trabalho Eu quero mandar tudo pra casa Caio pra dentro que é festa, aqui tá bom demais Tomando cerveja é assim que a gente faz É festa de pião e eu esqueço o meu problema E na segunda-feira recomeço o meu dilema Oh trem bom, isso é camisa suave e companhia original Mais uma história de amor pra vocês Distante a saudade aumenta mais E falta que me faz Depois da nossa despedida Eu juro que não irei demorar Não vai ficar a me esperar Com tantas noites e os dias Aquela foto que você deixou Em cima do pirou É que alivia minha dor No telefone a gente se falou Saber só ser o meu amor Mas por um tempo ainda tenho que ficar Mas fiquei sabendo por outra pessoa Que mentiu só para não me ver sofrer Por motivo ela não me falou E aos plantos te liguei Que é uma verdade Diga agora por favor Sabe eu menti porque te amo Eu não posso ficar mais com você Pois antes de te conhecer Sem amar me entreguei No truco de mim sabe hoje Cresce um novo ser Mas fiquei sabendo por outra pessoa Que mentiu só para não me ver sofrer Por motivo ela não me falou E aos plantos te liguei Que é uma verdade Diga agora por favor Sabe eu menti porque te amo Eu não posso ficar mais com você Pois antes de te conhecer Sem amar me entreguei Dentro de mim sabioso Cresce um novo ser Não sei se você errou Mas eu te amo Vem 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 cá comigo de uma vez Eu acolherei vocês Na minha vida com prazer Será um filho nosso que eu não posso ter Será um filho nosso que eu não posso ter Será um filho nosso que eu não posso ter O mais novo sucesso no Brasil Por um e três Vem se apaixonar Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei que aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir Pra cumprir As promessas que eu fiz Porque eu sei Porque eu sei que é assim Porque os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar Sempre E acreditar E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei Se os dias são Pra sempre Guardei Você No coração Eu vou Correndo atrás Aprendi Que nunca é demais Vale a pena insistir E na guerra encontrar Minha paz Minha paz Eu vou Tentar Sempre E acreditar Que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre Sempre E acreditar E acreditar que sou capaz Saber que ao menos eu tentei Eu vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir A original Você me apasionou Minha musa preferida É meu Seu amor Morena Morena engraçada Você me apasionou Minha musa preferida É meu Seu amor Eeeee Iê, 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 no forró camisa suada só dá eu e você Iê, 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 no porro a camisa suada só dá eu e você E muito louco e doidinho eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, meu bem querer No porro a camisa suada só dá eu e você E muito louco e doidinho eu estou Porque o que eu quero no momento é o seu amor Minha linda formosura, meu bem querer No porro a camisa suada só dá eu e você Morena engraçada, você me apisonou Minha musa preferida é meu, seu amor Morena engraçada, você me apisonou Minha musa preferida é meu, seu amor Iê, 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 no porro a camisa suada só dá eu e você Iê, 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 no porro a camisa suada só dá eu e você Iê, 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 no porro a camisa suada só dá eu e você Iê, 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 no porro a camisa tira o pé do chão comigo e vai Solidão já não aguento mais E o tempo é quem faz Eu esquecer de tudo que passou Os momentos que ficou Eu te amei e só agora eu sei Que não te quero mais A indecisão machuca o coração E as marcas abaixam Me tortura, me faz sofrer assim Me machucar, você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar, me tortura, me machucar Solidão já não aguento mais E o tempo é quem faz Eu esquecer de tudo que passou Os momentos que ficou Eu te amei e só agora eu sei Que não te quero mais A indecisão machuca o coração E as marcas abaixam Me tortura, me faz sofrer assim Me machucar, você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar, me tortura Me faz sofrer assim Me machucar, você é longe de mim Não sabe como dói sem ter você Pra me amar, me machucar Me tortura Me machucar, me tortura Me machucar, você é longe de mim Tá bom demais Tô colado, tô em cima, vou atrás Tem bandeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Meninas, quero sempre mais Um beijo que você roubou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome Não importa O importante é que me fez feliz Quero você pra mim Quero você pra mim O amor me fez sentir É paixão que vai rolar Vou pra sempre te amar Hoje tem mulher, tá bom demais Tô colado, tô em cima, vou atrás Tem bandeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Meninas, quero sempre mais Um beijo que você roubou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome Não importa O importante é que me fez feliz Quero você pra mim O amor me fez sentir É paixão que vai rolar Vou pra sempre te amar Quero ter você pra mim O amor me fez sentir É paixão que vai rolar Vou pra sempre te amar Eu, 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 eu Amém. Não era pra ser assim Tá difícil entender O que arrancou de mim O que eu sentia por você Me entreguei nessa paixão Mas não pude me conter Tenho um grande amor em mim Num instante assim morreu Fugir dos teus beijos E do seu amor Olhando em teus olhos Eu posso dizer que tudo acabou Pode sair Sem olhar pra trás De hoje em diante Eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Tudo acabou Fugir dos teus beijos E do seu amor Olhando em teus olhos Eu posso dizer que tudo acabou Pode sair Sem olhar pra trás De hoje em diante Eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Pois com você não dá Tudo acabou Tudo acabou Pode sair Sem olhar pra trás De hoje em diante Eu não te quero mais Vou encontrar um novo amor Pois com você não dá Pois com você não dá Tudo acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais